Os chás adaptógenos são chás que são muito utilizados, inclusive, na medicina Ayurveda, que é aquela medicina indiana, milenar, né? Que são substâncias que têm a capacidade de modular a nossa liberação de cortisol. Fazem isso de diversas formas, tá bem? Uma das formas, por exemplo, eu vou falar aqui um complexo, mas para as pessoas entenderem que ele tem uma função. Existe uma enzima no nosso corpo, chama-se 11-beta-hidroxesteróide-desidrogenase, 2. O nome é complicado mesmo. Essa enzima ativa a conversão de cortisol em cortisona. O cortisol é o nosso hormônio de estresse agudo. E quando você tem a conversão para a cortisona, a cortisona é o cortisol como se fosse enjaulado. Então, se você ativar essa enzima, você diminui a concentração de cortisol. É como se o seu corpo tivesse metabolizado esse hormônio. E alguns adaptógenos têm essa capacidade. Eles têm esse nome porque, como ele falou, eles adaptam o nosso corpo ao estresse. Eles foram muito desenvolvidos e estudados na época de guerras. Por exemplo, soldados russos, eles iam para a guerra e tomavam chás adaptógenos e outro pelotão não tomava. O que tomava conseguia se adaptar melhor ao estresse do front. E voltavam daquela batalha com menos estresse pós-traumáticos, menos doenças, menos cansaço, etc. Do que o grupo que não tomava nada, que voltava cheio de estresse traumático. Teve assimilação do estresse muito maior do que o outro grupo. Porque, na verdade, o estresse não é o que existe. É como você assimila. Você pode estar de frente para um leão e você estar em pânico e desmaiar e morrer. Ou você pode olhar para um leão e falar assim, opa, o que eu faço na frente desse leão? Você pode dar uma aula para mil pessoas e você ficar com frio na barriga, ter diarreia, palpitação, desmaiar. E outra pessoa pode estar na frente de mil pessoas e falar, opa, hoje vou dar a melhor aula da minha vida. O estresse é como você assimila a situação. Os adaptógenos conseguem fazer com que o seu corpo assimile de uma forma melhor. Por exemplo, o tulsi, alguém escreveu aqui o tulsi, é um dos melhores chás adaptógenos que existe. É uma planta da medicina alvete chamada manjericão sagrado, ou também chamada em inglês holy basil. Mas não só. Rodiola rosa, ashwagandha, gengibre, ginseng, são todas plantas também com efeito adaptógeno.